Você sabe que uma das coisas que mais me fascinam na coquetelaria até hoje são as histórias, as lendas, os mitos por trás das grandes bebidas e drinks que a gente consome ainda no mundo inteiro. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui dois clássicos que são incríveis, que eu amo e que eles têm histórias interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então vem comigo aqui depois da vinheta. Vambora! Oi, eu sou o Taco, seja muito bem-vindo de volta aqui ao Balcão do Red Show Pub. Então vambora, porque hoje eu quero te apresentar esses dois grandes clássicos que eles já ganharam meu coração há muito tempo e que eu tenho esperança que hoje eles vão ganhar o seu coração também. Então vambora! Vambora! A nossa história começa então na década de 1860, em Milão, na Itália. Em um bar onde era servido um drink chamado Milano Torino. Um drink que era feito à base de Campari Bitter, Vermute Doce e água com gás. Mas acontece que ele recebesse o nome porque o Campari teria sido criado em Milão e o Vermute teria sido criado em Turim. E aí vinha o nome Milano Torino, a mistura dessas duas bebidas, principalmente misturada com água com gás. Porém, durante a Lei Seca Americana, que aconteceu de 1920 a 1933, você deve lembrar desse período, caso você tenha estudado coquetelaria, porque é um período muito importante para a história e para a ascensão da coquetelaria. Nessa época ficou proibido de produzir e comercializar bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Então muitos americanos aproveitavam para beber enquanto viajavam para outros países. E os americanos que visitavam a Itália e acabavam provando esse Milano Torino gostaram tanto que acabou popularizando com outro nome. As pessoas começaram a chamar o Milano Torino de americano, porque era o drink que os americanos bebiam tanto quando iam para lá. E assim que o Milano Torino, que era tão famoso e clássico daquela região, acabou mudando de nome. E aí a gente começa com o nosso americano, que eu vou preparar aqui para você, que é para você conhecer essa maravilha aqui. Vamos embora! Para preparar um americano é muito simples. Você vai pegar aqui um copo longo como esse e colocar bastante gelo. Beleza, temos gelo no nosso copo. Agora vamos adicionar aqui os ingredientes principais, que são o vermute. E a gente vai colocar aqui partes iguais de vermute e campare. Eu recomendo você fazer isso aqui com uma onça de cada, tá? 30 ml do campare, 30 ml do vermute. E aí a gente completa com água gaseificada ou água tônica, como você preferir preparar o seu aí. Eu gosto de preparar o meu americano com água tônica, mas aí vai do gosto, né? Cada um usa o tipo de água com gase que achar mais interessante. A gente vai dar aqui uma leve mexida, sem exagerar, e vamos colocar uma rodela de laranja aqui no cantinho. Aqui, ó. Aí, belezinha. Deixa eu colocar mais direitinho aqui. Maravilha! E já temos aqui um americano, esse grande clássico italiano que é incrível. Eu já vou até, ó, começar a me refrescar aqui. Nossa, que delícia! E vamos pro próximo. Vou deixar ele aqui no cantinho. Bom, e acontece que desse grande clássico, que é o americano, nasce um outro grande clássico, que é o Negroni. Que ele é feito à base de campare liter, de vermute e de gin. Exatamente. No lugar da nossa água com gás, água tônica, a gente vai utilizar o gin. Dizem as histórias que, em um belo dia, durante esse ano de 1919, um homem chamado Conde Camilo Negroni teria visitado o Cazone Bar, na cidade de Valença. E teria pedido lá, em motivos de confraternização, motivos de comemoração de alguma data importante, ele tenha pedido aquele drink dos americanos, né? O americano mesmo, aquela mistura de vermute tinto, campare e água com gás. Ele teria pedido esse drink, mas pediu pra tirar a água com gás e adicionar o gin, pra deixar ele mais forte, porque hoje era uma data especial. Então, ele queria comemorar naquele dia. Porém, existem controvérsias sobre essa história. Um, muitos tempos depois, né? Um dos integrantes da família Negroni, ele vem a público e ele explica que nunca houve um Conde Camilo Negroni em toda a árvore genealógica da família Negroni. Ou seja, talvez essa história não seja verdadeira. Existe essa controvérsia. Porém, a gente fica com a história que agrada mais. Não importa se essa história é exatamente assim ao pé da letra. O que importa é entreter, é conhecer, você entender a origem, a estrutura daquele coquetel que a gente tá provando. Então, vamos preparar um Negroni aqui? Vambora, né? Eu tenho aqui a minha Mixing Glass, né? Esse drink a gente vai preparar mexido e não montado como foi o outro direto no copo. Então, vamos adicionar gelo. Com bastante gelo na minha Mixing Glass, eu vou começar a colocar aqui partes iguais das minhas três bebidas, meus três ingredientes. Eu vou começar aqui colocando o Campari Bitter. Agora, o Gin. Lembrando, partes iguais, tá? Tô colocando uma onça de cada. E por último, o Vermute Doce. Colocar aqui do lado. E já temos aqui todos os ingredientes. Só falta mexer. Uma boa mexida aqui numa Mixing Glass que leva mais ou menos uns 20 segundos, tá? Vamos lá. Beleza. Maravilha. Ó, Negroni é incrível, né? Vamos pegar aqui um copo baixo e a gente pode começar a coar esse drink ali. Só vamos adicionar duas pedras de gelo pra dentro do copo. Podemos servir o nosso Negroni. Olha que maravilha. Pra finalizar, eu gosto sempre de usar uma casca de laranja no meu. Tem gente que prefere a rodela da laranja. Eu gosto mais da casca aqui nesse caso. Então a gente vai torcer e espremer ela aqui em cima do copo. Passar ela aqui na borda e jogar a casquinha pra dentro. Tá pronto o nosso Negroni. Essa maravilha aqui que é um dos meus favoritos da vida, hein? Bom demais. Delícia demais. Dá pra tomar o dia inteiro essa maravilha aqui. Bom, e é isso, né? Esse drink acabou recebendo o nome de Negroni porque foi o nome da pessoa que pediu essa mistura aqui. Eu acho muito interessante como tantos drinks que a gente conhece foram criados assim, ó. Sem querer. Às vezes pra alguém que nem era bartender, mas que essa receita acabou ficando marcada aí na história da humanidade pra sempre. E a gente consome até hoje, hein? Em vários lugares do mundo. Então esses dois, meus amigos, são o Negroni e o Americano. Eu espero que vocês gostem, possam replicar aí na casa de vocês e me digam aqui no comentário o que vocês acharam. Qual dos dois você achou mais interessante? Qual dos dois você serviria pra uma visita aí na sua casa e em qual situação, né? É isso aí. Eu vou ficando aqui com os dois, já que eu não vou precisar escolher, eu vou poder ficar com os dois. Eu vejo você então no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Falou.